Você sabe o que é FGC? O Fundo Garantidor de Créditos, ou FGC, é uma entidade privada sem fins lucrativos que ajuda a dar segurança ao mercado financeiro. Aqui vai um exemplo de como ele atua. Se o banco onde você tem uma conta corrente ou uma caderneta de poupança quebrar, o FGC te restitui, garante a sua grana. Muitas aplicações em renda fixa também contam com essa cobertura, como LCIs, LCAs e CDBs. O FGC é mantido pelas próprias instituições financeiras, que depositam todos os meses no fundo uma porcentagem do valor das operações de produtos que são cobertos pelo FGC. Mas fique atento ao limite, ok? O Fundo Garantidor de Créditos restitui perdas de até R$ 250 mil por CPF por instituição, num limite máximo de R$ 1 milhão a cada 4 anos. Então vale aquela velha máxima de não colocar todos os ovos numa cesta só. Achou uma LCI super atrativa? Dá vontade de colocar as economias da vida inteira lá? Calma. Melhor colocar menos de R$ 250 mil, já que os R$ 250 de teto do FGC tem que incluir o rendimento também. Seria maravilhoso se ele protegesse tudo, né? Mas não é bem assim. Com isso vai um alerta, renda variável está fora, não é coberta pelo FGC, assim como os fundos de investimento também não são. Os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, e os CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio, também não estão inclusos. Então se você for daqueles investidores que prezam mais a segurança, se informe antes de colocar seu dinheiro em alguma aplicação. Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários e aproveite também para deixar o seu gostei e se inscrever no canal da Genial. Também separei outros dois conteúdos aqui, acho que você vai gostar.